Acredite se quiser, em alguns pontos a legislação de trânsito no Brasil está muito à frente de alguns países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança é definida por cada estado. E alguns deixam a cargo do motorista essa decisão. Mas a General Motors quer dar uma mãozinha e incentivar o uso deste importante item de segurança. A empresa anunciou que desenvolve um sistema que força motorista e passageiro a afivelarem o cinto. Caso contrário, o câmbio não sairá da posição parque. Ainda em fase de estudos, este novo dispositivo estreia em alguns modelos exclusivos para frotistas da Chevrolet ainda este ano. Tomara que dê certo, né?